E aí pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje a gente vai conversar sobre o multiplayer de Tomb Raider. E como em outros vídeos do tipo, eu vou começar mostrando o gameplay e depois a gente vai pular para a parte de customização de armas e personagem. Bem, por que eu quis trazer esse vídeo de Tomb Raider à tona, o vídeo do multiplayer? Porque foi uma coisa muito controversa quando foi anunciado. Nossa, o multiplayer no Tomb Raider é uma coisa inédita que não havia sido feita nos outros títulos. E como é que isso ficou? Bem, em geral, o multiplayer de Tomb Raider é aproveitável. Eu acho que se você comprou o jogo, você consegue passar algumas horas se divertindo nesse modo. O problema é que ele é muito genérico. Ele não oferece nada a mais do que outros jogos do mesmo estilo e provavelmente você vai enjoar depois de certo tempo. Por que o multiplayer ficou meio genérico e a aventura single player é imperdível? É, realmente, é imperdível a aventura single player. Um jogaço. É porque o multiplayer foi terceirizado. Na verdade, ele foi feito pela Eidos Montreal, que é outra empresa diferente da Crystal Dynamics, que é quem faz Tomb Raider e é quem fez a aventura single player. O multiplayer de Tomb Raider tem aí quatro modos diferentes. Então, tem um cada um por si, o Free For All, que você pode matar todo mundo. Tem um mata-mata em equipe, que é o Team Deathmatch, que é o modo que você vai mais jogar aí, porque é o modo mais popular entre os jogadores, dois times se enfrentam entre si. Tem um modo resgate, que é uma variação do modo Capture Death Flag. Um time tenta capturar uns medicamentos e levar para uns certos lugares lá para pontuar. O outro time, ele só tem que defender esses medicamentos e ir matando os outros até acabar as vidas deles. E tem outro modo, é o Grito por Ajuda, que é o mesmo conceito, só que aplicado ao modo Dominação. Então, o time tenta dominar uns lugares, enquanto o outro time vai tentar acabar com as vidas do primeiro. O jogo tem os personagens aí, que a gente vai ver, que vê na aventura single player. Então, você pode esperar aí ver o Roth, aquelas mulherzinhas, os personagens totalmente... Aqueles personagens aleatórios, inimigos aleatórios, que você vai enfrentar aí durante a aventura. Você vai ver skin lá do bichinho careca, do sem camisa e tudo mais. Ou seja, sobreviventes versus os scavengers, os caras que habitam aí a ilha da aventura single player. As armas também são bastante inspiradas na parte single player do jogo. Então, você vai ter aí uma metralhadora, vai ter a 12, vai ter pistolas. E o grande destaque vai ser definitivamente o arco, que também é o destaque da aventura single player, na minha opinião. Que o arco é como se fosse a sua sniper, ele vai matar os caras com um tiro na cabeça. Tem caras que são extremamente habilidosos com o arco, e eles te matam a distância e não te dão nem chance aí de jogar. Que, aliás, esse é um dos grandes problemas do modo multiplayer. As armas, elas matam muito rápido. Normal de outros jogos, né? Call of Duty, as armas matam muito rápido, outras coisas, as armas costumam matar rápido, assim. Mas você demora muito pra chegar até a ação. O jogo, inclusive, eu acho que reconhece isso, porque dá pra você respawnar, dá pra você renascer nos outros caras do seu time. Só que eles têm que estar fora de combate. O que é um grande problema, porque se o cara tá no meio lá do pipoco, né? Provavelmente ele vai estar aí perto de combate. E o tempo, assim, que dá pra você spawnar nele é muito curto. Normalmente, o que vai acontecer é que você vai spawnar lá na base. E vai demorar até você chegar... Por mais que os mapas sejam menores, você vai ver que demora um pouquinho até acontecer a ação. E não tem mapas mais fechados, assim, mais focados. Eu gosto pra comparar isso aí do multiplayer de Uncharted, que eu, inclusive, vim jogando aí esses dias a parte free-to-play dele, que agora ficou gratuito. E eu achei que o multiplayer de Uncharted conseguiu mais captar essa coisa do multiplayer de ficar pulando nos lugares e usar acrobacias pra desviar e pra ser mais ofensivo com seus inimigos. Aqui, você só vai usar as acrobacias mais pra subir em lugares altos e ficar campeando lá de cima. Na verdade, a única coisa que você vai usar pra desviar mais de acrobacias é a roladinha que serve pra desviar aí dos tiros dos inimigos. Mais que a gente pode falar sobre o multiplayer de Tomb Raider. Eu tenho muita gente jogando aí de nível alto. Ele tem dois modos, um modo casual e um modo de ranking, que ele vai rankeando as pessoas. Mas você vai jogar muito mais partidos aí no modo casual, onde o pessoal mais joga. E o jogo não balanceia direito os rankings. Então você pode entrar num time de só level 1, 2 e 3 e o outro time de só level 50. Isso aconteceu comigo várias vezes. E parece que o jogo não balanceia as equipes, mesmo depois de ter terminado. Mesmo um time ter lá 25 kills a zero, o jogo parece que não balanceia os times. O que torna extremamente desagradável de jogar. Essa versão pra PC também, que é a versão que eu tô jogando, não tem muitos players assim não. Então se você for querer gostar de jogar mais na parte da tarde, amanhã, se você gostar de um ambiente mais competitivo, eu acho que na parte de consoles vai ter mais. Como o jogo ele faz esse pareamento, aquele estilo, ele é peer-to-peer, ele não tem servidores. Então ele procura parear você com outros brasileiros, outras pessoas da América do Sul. E aparentemente ele não gosta de parear você com os americanos e europeus, que provavelmente devem jogar mais. Resultado é que, às vezes você chega num horário que tem pouca gente, você vai ficar numa sala de espera até conseguir gente aí o suficiente. Isso é a versão pra PC. Acho muito importante destacar. Versões pra consoles provavelmente vão ter muito mais jogadores, já que esse tipo de jogo costuma vender mais aí nos consoles. do que no PC. Bem, e tem muita gente de level alto que jogando. Tem pouca e o pessoal é level mais alto. Eu acho que quando você entra em nível mais baixo, principalmente com outras pessoas, é muito desincentivador morrer toda hora. E o jogo nunca te passar pro time que tem os caras que matam tudo, né? Eu acho que isso acaba afastando um pouco os jogadores. Mas em geral, o multiplayer do Tomb Raider, ele parece muito genérico. A gente viu os modos, eles não tem nada de muito especial. E as armas também não tem nada de muito especial. Tem um pouco de lag também no jogo. Mas assim, não tem muito atrativo. Vamos continuar falando isso. Eu vou mostrar agora um pouquinho da parte de customização de personagens e customização de armas. Deixa eu só sair aqui pro menu. Bem, vou entrar aqui. Então, estamos aqui na tela de customização de personagens e equipamentos. Onde eu vou mostrar aqui alguns personagens. Então aqui, seleção de personagens. Tem esses daqui e aí você vai liberando mais conforme você vai jogando. Tem a Lara, quer ver? Vamos, deixa eu mostrar a Lara aqui. Acho que você precisa do nível 60, isso. Nível 60 pra conseguir liberar ela. Mas os personagens, como eu disse, são iguais aí da aventura. A gente troca de facção. Tem também os outros personagens aí que você encontra na aventura single player. Tem uns pés arrapados, tem uns carinhas com máscara. A gente vem aqui no equipamento. A gente pode olhar então os loadouts aí dos nossos... Das ambas as facções. Aqui, por exemplo, eu clico nesse loadout aqui. Eu posso escolher alguma das armas. Então aqui eu tenho o shotgun. Tenho o rifle, que é a metralhadora. Tem outro shotgun aqui. Aqui eu liberei mais uma submetralhadora modificada. Tem o arco, como a gente conhece, né? Que dá uma atenção no headshot. E tem outros rifles e armas que vão liberando aí conforme você vai conseguindo subir de nível. Então isso aqui requer nível 41. E cada arma tem aí suas vantagens e desvantagens. Aqui você pode modificar as armas em dois tipos. Elas não têm nível as armas. Você modifica escolhendo uma modificação dessa fileira e uma modificação dessa aqui. Por exemplo, eu escolhi mais dano e o pente de balas maior. Mas eu posso liberar essas daqui e escolher também. Se a gente olhar aqui, ela custa 250 dessas rodinhas aqui. Que é um sistema, basicamente, um sistema de XP do jogo. Você ganha o XP e gasta. Aqui em cima tem meu nível. Mas eu posso gastar aqui, por exemplo, e equipar aqui. Essa coisa é para modificar a minha arma. Não são muitas coisas. Aqui eu posso escolher a granada também. Tem aquelas minas chatíssimas que o cara põe. E você passa perto e morre. Um Black Ops 2, isso é um saco. Mas aqui é um saco maior ainda. Porque você não consegue ver as minas. O cara deixa lá e é muito difícil. Você só vê quando você vê um negócio apitando. Já é tarde demais. O negócio da explosão é muito malvada. Mas você pode evitar ela comprando um desses dois. Um dos pecos aqui para o seu personagem. Você pode equipar até dois. Então aqui eu escolhi... Ao morrer, meu corpo se torna uma armadilha explosiva. Mas você pode escolher aumentar a capacidade de munição. Aumentar o XP por eliminar inimigos. E tem outros aqui que eu ainda não tenho nível para liberar. Aumenta a duração de retenção de acos. Essas aqui são diferentes. Esse segundo que você escolhe. Então aqui eu consegui reduzir o dano recebido por flashes. Realmente isso aqui é um dos talentos mais apropriados que tem. Mas aqui tem reduzir, por exemplo, o dano. Muito dano. Olha bem. Muito o dano recebido por explosivos. Que é bem interessante aí para você sobreviver a minas. Porque senão você vai ser comido vivo por elas. Elas são muito malvadas. Você pode equipar a arma secundária também. Tem umas pistolinhas, submetralhadoras. As mesmas coisas. No mesmo esquema das armas primárias. E aqui embaixo é o meu slowdowns do outro time aqui. Dos scavengers. E basicamente aí tem algumas opções. Basicamente a mesma coisa. Tem uma opção ou outra. Não. Tem um. Escolher o arco composto aqui. Mas tem os mesmos packs. Granada. Uma pistolinha. E isso fecha o sistema de customização do jogo. Então a gente não precisa esperar assim. Por exemplo. Armas. Com nível de armas. Com mais attachments para as armas. Você não tem aquele sistema de killstreaks. Nem nada assim. É só esses packs. Não tem muita customização que a gente já vê hoje. Em outros shooters. Aqui infelizmente não tem. Fica muito básico essas opções. E acaba que não tendo muito atrativo aí. Para você realmente jogar. Upar o seu personagem. E pegar as armas mais novas. Já que. Bem. Muitas delas são simplesmente mais variações da mesma coisa. Vamos fechar aqui então. O que eu estava dizendo aqui. Que a gente pode encontrar partida. Partida rápida. A gente pode escolher por modo. Então pode criar partida privada. Tem leaderboards. Legal né. Tem um multiplayer. Tem opções aqui. Tem coisas para você fazer. Você pode aproveitar. Não é um multiplayer horroroso. Bugado não. É um multiplayer sólido. Só que ele é muito genérico. Como eu já disse no começo. Genérico demais. Sem muitas opções de customização. Realmente. Não devem te prender aí. Por muito tempo. Felizmente. A aventura single player. Essa sim. Vai te prender por muito tempo. E compensa demais. Então vou ficando por aqui. Já já eu termino minha análise de Tomb Raider. E você pode acompanhar ela. Se inscrevendo no canal. Para pegar o vídeo aí. Fresquinho né. E como sempre. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você é novo aí. Se inscreva no canal. E também não deixe de visitar. MuitoSupremo.com.br